Aí a gente vem gravar um imóvel, um apartamento e descobre que a nossa amiga está aqui, nossa amiga Alexia, olha só o teste Oi Alexia, reproduzir Alan Jackson Vamos ver Aqui está uma estação baseada de Alan Jackson Imagina você fazer esse deck dançando com a sua mão Ai, eu canto demais Estou escutando Alan Jackson tomando um Curry Ah legal Essa pista, linda É de se apaixonar minha gente Imagina você admirando as Copa Terra aqui Olha que coisa Ah meus caras, é muito top um apartamento com tecnologia, não é? A piscina faz até boi Massagens de amor E esse aí é o Maico, colega Segue o Instagram dele lá gente Tchau Tchau